coisas por aí no Big Brother Brasil e também não podemos esquecer né que tá rolando aí entre um bate entre Bruno e Sara e entenda a rixa que pode chegar na justiça é isso mesmo atriz acusada de racismo contra psicólogas e as equipes né se manifestaram quem acompanha aí viu que a Bruna fez um freestyle com o pelo menos tentou né com algumas rimas e na última segunda-feira um vídeo de rima que supostamente a atriz provocou Sara Lina dizer que como uma banana repercutiu negativamente isso mesmo e a rima polêmica já está aí com a equipe da Sara Lina já fazendo esse digamos nos é o ver viu vendo todas as coisas que estão acontecendo e também colocando na justiça então a gente vai ver aí os próximos embates algumas coisas que vão vir acontecer aí com com ela e entre outras coisas né a gente até viu ali é a Sara Lina também elogiando então a gente viu que a Sara Lina elogiou a rival fez um desabafo surpreendente era um presente e assiste né a Sara Lina mostrou maturidade conversando com comentário inesperado após o fim da festa desta quinta antes de dormir ela e Ricardo Alfaça alojou muito a postura da Aline o iria isso mesmo depois de tanto não se dá bem com o quarto o outro quarto né o quarto rival eles acabaram ali se dando bem nessa parte de de pelo menos de coleguismo né e ela disse muito grata por ela